E a crise climática que o mundo enfrenta traz um alerta. É preciso cuidar do meio ambiente. Na semana que vem, autoridades do mundo inteiro se reúnem para discutir como reverter esse quadro tão crítico. A Conferência do Clima da ONU acontece a partir do dia 11 de novembro no Arzebaixão. E o CNN Prime Time preparou uma série de reportagens COP29, o Alerta do Clima, para falar sobre essa conferência, que é a mais importante do mundo. Hoje, na primeira reportagem, vamos ver a importância dela e como os países juntos podem frear a crise climática. Enchentes. Furacões. Queimadas. O meio ambiente pede socorro. E esse grito pode ser ouvido por dirigentes mundiais que se reúnem durante dez dias. O Encontro Global de Lideranças, a Conferência do Clima das Nações Unidas, pode definir o rumo do mundo nas próximas décadas. Os cenários de clima que nós estamos vendo hoje, eles eram aqueles previstos, nos cenários mais pessimistas, previstos para acontecer entre 2035 e 2040. É realmente um momento bastante crítico e ele tem que se refletir em uma ambição muito grande em termos de redução de emissões globalmente. Para definir metas e prevenir esses desastres, a COP29 é a única oportunidade de países emergentes se encontrarem diretamente com os líderes mais importantes da política global para discutir ações fundamentais relacionadas ao meio ambiente. E alguns temas bem específicos, como a política de perdas e danos, onde nações ricas compensam financeiramente os países mais pobres. Olha, 2023 e 2024 vão ser os anos que vão ser lembrados, onde a questão das mudanças climáticas efetivamente ficou clara para a população mundial a gravidade que isso pode trazer para o nosso sistema socioeconômico. E a causa disso é a falta de ação governamental para acabar com a exploração de petróleo, acabar com a emissão de gás de efeito estufa associados com a queima de combustíveis fósseis, principalmente petróleo, e também acabar com o desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia. Daqui a alguns dias, esses líderes vão estar reunidos em Baku, na capital do Azerbaijão. A meta da temperatura de até um grau e meio de aquecimento global deve ser um dos principais temas dessa discussão. Aliás, esse nível, que já foi atingido no ano passado, em 2023, é considerado por muitos especialistas como o teto, para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. A COP29 também deve priorizar a negociação de novas metas coletivas para o financiamento climático e também a aceleração energética. No entanto, a ONU afirma que limitar o aquecimento global a esse nível é cada vez mais difícil. Por isso, chegar em acordos além das discussões é tão urgente. E se a gente continuar com as emissões e não reduzir muito rapidamente, nós podemos chegar em 2050 com a temperatura atingindo 2,5 graus, até mais, pode chegar até 2,8 graus. Então esse é um risco gigantesco, não só para a humanidade, para o planeta, para a vida no planeta, para a biodiversidade. Mas há uma particularidade que pode frear os acordos previstos. As guerras da Ucrânia e Rússia e de Israel na faixa de Gaza e agora no Líbano influenciam nas decisões tomadas por países que fazem parte da COP. Essas guerras trazem uma instabilidade muito grande. Por exemplo, várias metas que os países colocavam, eles começaram a reduzir. Tinham metas de parar, fazer a exploração de gás, os combustíveis fósseis, etc. Deram uma diminuída naquelas metas. Para especialistas, as mudanças climáticas já são uma realidade. E agora é urgente reverter a situação para prevenir mais desastres. A solução mais viável pode estar no investimento em energias renováveis, que são mais baratas e menos nocivas ao meio ambiente. Não há dúvida que há soluções já demonstradas para a energia, que são as energias renováveis. Solar, eólica, hidrogênio verde e várias outras formas. Junto com isso, criar soluções baseadas na natureza, que são criar, restauração dos biomas em todo o planeta, 6, 7 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil pode ser um líder fazendo restauração de 1 milhão de quilômetros quadrados. Com isso, você remove uma grande quantidade de gás carbônico. 75, 80% do problema é combustível fóssil. Então, nós realmente temos que ter uma ação da sociedade global muito forte para reduzir combustível fóssil. De um lado, a gente realmente tem um desafio muito grande, porque há uma dependência, quase um vício da sociedade global em combustíveis fósseis, que precisa de ser neutralizado e substituído por outro tipo de vício, outro tipo de forma de geração de energia e de mobilidade. Na reportagem de amanhã, nós vamos ver a trajetória do Brasil na conferência e o que o país tem de mais importante na pauta para a COP da semana que vem. Então, nós vamos ver a trajetória do Brasil na pauta para a COP da semana.